Ele tá a mesma coisa, não tá andando mais rápido que o outro Agora que o outro a gente tá deixando ele passar Aí gente, vocês estão pensando em tirar a carteira de motorista de vocês, olha? Aí pra trás Isso é que é trânsito, isso é uma loucura, eu tô louca pra sair daqui Eu não aguento mais, sério, não, sério Eu se fosse, eu já tinha parado ali no acostamento e pedido ajuda já pra me tirar daqui com o guincho Meu Deus, aqui Mãe, é mãe O guincho pra me tirar daqui O que vai adiantar? Vai ser outro caminhão Mas a gente não paga o pedágio pra me tirar? Chama um helicóptero pra vir buscar Gente, olha o tamanho disso 30 metros esse caminhão aqui, ó Olha isso, olha isso Meu Deus, olha Renato, cuidado, amor Uh, passou aquele mais alto Uhul Deixamos pra trás Olha, olha quanto caminhão atrás, olha Nossa, amor, não deixa mais nenhum ultrapassar, gente Não quero ficar mais atrás deles, não, gente Nossa, a pessoa se sente assim, sei lá Uma sardinha Olha mais um fontanelo lá na frente Nossa, tem muitos caminhões do fontanelo Ela é muito grande Agora melhorou porque a gente estava E eu achando que dirigir na BR era mais fácil, né Mas é mais fácil Eu prefiro assim que na cidade, na cidade é muita coisa pra cuidar Mas tem que ter muita responsabilidade, muita atenção Na cidade a pessoa tem que cuidar a PDS, tem que cuidar os motoqueiros que vêm entre o meio das fileiras, carro, tudo Mas sabe qual é o problema na BR? É que se acontece alguma coisa, Deus livre e guarde, é sempre muito mais grave Na BR não, na cidade não Quando acontece alguma coisa, eu quero uma batidinha de carro, né Os danos são materiais na maioria das vezes Aqui não, os danos aqui São muito maiores, muito maiores que na cidade Né mãe, a pessoa arranha o carro, né Né mãe? A pessoa amassa um pouquinho aqui É igual o tráfego aéreo, né Eles dizem que é o mais seguro do mundo, né Do que existe Só que se acontecer alguma fatalidade Já era Demora a acontecer Mas quando acontece Você tem que ter muita atenção E sair rezando e se entregando a Deus Porque realmente Ainda mais a pessoa assim, ó Ainda mais a pessoa com criança, olha Olá, minha mãe Se inscreva no canal da mamãe Se inscreva no canal da Francine também Fran e Gessy Aqui o motorista Ah, o dia a dia do Gaúcho O canal mais badalado do YouTube Tem um espírito Já é alguma coisa Já é todo mundo Sou ato mútuo no centro Que a gente veja o trânsito de São Paulo Porto Alegre Muito pior que BR Bom dia, boa tarde, boa noite Gente, olha que loucura Isso aqui é muito perigoso Olha, tem que ter muita prudência Olha no retrovisor pra isso aqui Olha, olha quantos caminhões Ainda bem aqui, ó Que meu esposo, olha Ele tá dirigindo aqui Mas eu tô nervoso Eu tenho mais duas copilotas aqui Olha, me ajudam aqui É uma maravilha Então cada assusto A função de um copiloto É tranquilizar, né O piloto Mostrar alguma estratégia Do caminho Só que aqui é o contrário É muita atenção, gente E aí Meu Deus E aí Eu vou pedir